Bom, vamos de Super F4 agora. Grid com Bruno Grigatti e Olingale na primeira fila, Dudu Palu e Murilo Fiore na fila 2, Digão Soares e Rafael Reis na 3, Rafael Prada e Luciano Garcia na quarta fila, Alances Dele e Samuel Cruz na fila 5, Rafael Vasco e Fred Bueno na sexta fila, Dado Salau e Júlio Conti na sétima, Juliano Forcolim e Caio Mota na oitava, Vitor Brochado e Miguel Sutil na nona. São 18 cartas apenas, mas o grid é muito qualificado. Olingale é um nome que dispensa comentários, mas está cercado de gente que pode evitar que o Olingale leve mais um título para a sua prateleira vasta de troféus, Alanguiar. E vale lembrar que a primeira categoria que a gente vai ter o campeão da categoria em pista, que é o Murilo Fiore, vencedor da vigia de uma terceira edição. Então é a primeira vez que a gente vai ter uma defesa de título, que é a do Murilo Fiore. Cartas prontas para a volta de apresentação, que é iniciada nesse momento. Cartas em movimento. E claro, 17 voltas, mas havendo um desalinhamento, um desajuste, são reduzidas tantas voltas quantas forem necessárias até a direção de prova puxar a orelha de todo mundo e meter uma bandeira vermelha. Até acabar a paciência do Antônio Hernandes. Mas é claro que a gente não quer que o Antônio tenha que intervir, botar vermelha para organizar a casa. Vamos lá. É uma volta inteira de apresentação, depois o alinhamento completo. E aí vamos embora. Essa aqui é a Super F4. Aqui teve baterias muito legais, só que as duas baterias com problema de painel frontal. Então, dito isto, a gente espera, muito provavelmente, que a gente vai ter esse problema também na final. Isso pode mudar o resultado. Pode acontecer, né, meu caro? Pode mudar o resultado também, a questão do painel frontal. A gente já está aqui monitorando para saber o resultado oficial das categorias. Nenhum saiu ainda, né? Nenhum saiu ainda. É o que eu falo. É de se esperar. A gente sempre tem feito a ressalva, porque as pessoas em casa não sabem, às vezes, os processos. Então, tudo a gente faz questão de dizer que é resultado extra-oficial. Às vezes, o que vai pintar no pódio não é propriamente aquilo que aconteceu na pista. Certo, meu caro Alanguiar? Exatamente. Vamos ver se a gente consegue largar para 17 voltas. Apontando na reta aí. Vamos ver se a gente vai conseguir largar. Vamos lá e vamos para a pista. Vamos juntos para a Super F4. Passam lá na Fazendinha. Aí tem Fire Ape para eles. Tentando ali o pessoal da frente achar um espaço. Já tem toquezinho lateral ali. Ficou três lado a lado para a entrada de miolo. Aí os toques vão acontecer. Aí tem cuidado da questão do painel frontal. Forma de novo ali. Três lado a lado para a entrada no cotovelo. É o que eu falo. Durante as duas classificatórias tivemos vários e vários problemas. Aí com o painel frontal. Mais uma vez. Três. Aí vai sobrar. Daqui a pouco vai sobrar alguém aí. Não tem como ficar andando o traçado todo três lado a lado matar. Não tem como. Não, não tem. Afinal de contas, não cabe três cartas no mesmo espaço. Isaac Newton vamos fazer subverter as leis da física ali de Newton, gente. Não vamos fazer isso, né? Dudu Paulo ali na frente junto com o Olingale com o Fiore com o Rafa Reis com o Grigate todo mundo trocando de poção entre os primeiros colocados. O Olingale tentou. Ih, já foi para fora. Dudu Paulo. Dudu Paulo foi lá fora. Já perde terreno pelo menos daí. Já foi lá para trás. Já foi de décimo para trás. É. Já fica complicado para tentar buscar título, né? Fica mais difícil. O Olingale assumiu a ponta. Fala, Matata. Cai logo no colo de quem? Na primeira posição, né? Exatamente. O Olingale é o líder. Fiore vai tentar o ataque agora. Vamos acompanhar a Bc é isso mesmo. Vai para a ponta. Murilo Fiore é o novo líder. atual campeão da categoria assume a ponta da final. Grigate em corrida de recuperação já marca a melhor volta e aí problemas, né? Caio Mota já vai recolhendo, né? Aparentemente já recolhendo Caio Mota. É, já ficando bem para trás do pelotão. A gente vai reprisar aí para você a ultrapassagem do Murilo Fiore para cima do Olingale. para assumir a primeira posição o Murilo Fiore. Numa prova que a gente vai ter aí com certeza a mudança de posição de maneira mais frenética. Seu Alain Obrigado, pessoal de casa. Atingimos a meta. Vamos dobrar a meta agora? Vamos, vamos juntos. Vamos já pedir 600 já logo? Quem está aí em casa deixa o like e vamos acompanhar. Chuva de likes. Maior Copa Brasil da história que vocês estão acompanhando. Então em homenagem a esse recorde deixa o like na transmissão. O Olingale é o mais rápido da pista mas está aí preso, né? No desempenho do Murilo Fiore que também é bom não que seja ruim. Fazem lá o cotovelo. Formou-se ali P1 P2 Fiore e Gale e formou P3 P4 Grigate e Rafa Reis. Vão correndo em pares, né? É, em pares. Algo que é comum acontecer também dentro do mundo F4. Agora o Grigate e o Rafa Reis poderiam também trabalhar para tentar se aproximar do Gale e do Murilo Fiore, né? Para aí ficarem em quarteto para disputar as primeiras posições. Grigate faz o melhor giro 55.9 Matário tem a impressão que sim, tá? Que eles vão fazer isso, né? De igual forma o Olingale e o Murilo Fiore também trabalham no conjunto nesse momento. Logicamente para tentar se distanciar. Para se defender. Então é uma briga de duplas aí. Ó, o Rafa Reis viu que que ficar atrás do Grigate não vai resolver muito a vida dele. Resolveu ir para frente. É. Para ver se ele andando na frente consegue... Se ele puxa o ritmo. Ser mais aptos. Só que tem um detalhe de Gão Soares e o Luciano Garcia estão chegando. Luciano Garcia que ganhou prêmio inclusive por maior ascensão do grid de largada para a final, né? Na categoria sênior. Que foi a de mais inscritos aqui, né? 37 no total. Maior grid na verdade. Nessa Super F4 ele está ali na sexta posição. Já no terceiro... a terceira dupla que se formou ele com o Digão Soares. Aquela imagem deu para acompanhar ali, ó. As três duplas bem definidas nesse momento. Daí o atual campeão vai se defendendo bem do Olingale, né? Murilo é cobra criada groto com chassi mega brigando contra equipamento CRG e temos um tech speed em terceiro que é o Rafael Reis nesse momento. E outro mega na quarta posição. mega produto nacional, né? Depois um Thunder e um Mini fechando o quinto e sexto. Então passa ali o Murilo Fiore. Olingale na segunda posição. Veja como o Rafael Reis realmente estava com um desempenho melhor a matar. Porque ele consegue furar essa bolha de 2-2 e estar mais perto já do Fiore e do Gale do que do Grigatti. O Grigatti está ficando ali já para um ataque do Digão e do Luciano Garcia. Aí podemos ter dois trios atuando. Exatamente. Vamos ver na bacia agora, ó. O Fiore consegue manter a liderança. Vem um traçado um pouco mais defensivo e pouco a pouco vai tentando encostar o Rafael Reis. Vamos ver nessa volta. É, o Olingale não ataca, né? Ele se mantém em segundo. Perdeu tempo o Rafael em relação ao Oling. Era 8 décimos a diferença, perdeu 1. Sabe quem está sentando a bota na pista ao matar? Diga. Dudu Palu em décimo segundo volta mais apta para ele. Tentando recuperar recuperar o tempo perdido. 10 para o final agora. Já passamos as 7 primeiras voltas. prova mais longa, uma prova mais estudada, né? A prova que tem essa característica de estudo aí dos pilotos. Eles trabalham mais o mental. O físico também. Existe a demanda, né? De parte física. Cate eixo rígido. Tem que tomar muito cuidado para tomar uma costela trincada durante um final de semana. Ficar com dores do corpo. e o olhinho grudado no município. É, ele está fazendo uma prova realmente para jogar a prova para frente. Percebeu que não adianta não adianta ficar brigando quem está andando lá na frente. Ficar brigando, trocando de posição. Porque senão um grupo vai chegar e aí são muitos mais concorrentes para você disputar. E num grid de alto nível desse, você está dando aí possibilidade para ter mais pilotos se incomodando. Quem está crescendo aí que você está... Outra volta rápida do Palu, que é o décimo agora, já está se aproximando do Cisdelli e do Rafael Prada. E o Digão e o Luciano Garcia passaram o Bruno Grigatti. P4 e P5 para eles. Muito boa performance dos dois que vêm correndo juntos desde o início. E olha que nem da mesma equipe são, mas estão jogando o mesmo jogo. Sim. Com oito para o final agora. com muita coisa para acontecer, hein? Muita coisa para acontecer ainda. Ainda não existiu o aquecimento para as três finais. Né? Oito ainda. Oito ainda. O Murilo está aí. Está tocando nesse ritmo bom. O Lingale está vendo. Opa! O Murilo está no ritmo bom. Vou me manter aqui atrás. De olho na aproximação do Rafa Reis que está com uma distância segura ali. Agora subiu a diferença para um segundo. Era 0,7. Ou seja, está confortável para ir um P1 e P2. Então, Grigatti foi engolido pelo Pelotão. Inclusive, o Digão já passou por ele. O Seno Garcia já passou por ele. O Samuel Cruz já passou por ele. O Grigatti é sétimo. Já está sendo pressionado pelo Rafael Prada e o Dudu do 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 Paulo já é nono. Também crescendo tentando se reaproximar dos líderes. está conseguindo aos poucos minimizar o prejuízo sofrido por aquela escapada logo no começo. Ainda dá para vir um pouco mais para frente mas a tarefa dele é um pouco mais difícil. A gente percebe que está no momento bom da prova para o Fiore e para o Gale porque os dois nesse momento eles têm as duas voltas rápidas da prova. os dois conseguem ser os mais aptos na pista. Inclusive o Olim melhor giro agora 54,826. Dá bateria inclusive. É. Superou em um décimo o seu melhor tempo. E também a melhor volta do Dudu do Palu em 30 milésimos de segundo que era a melhor volta. Seis para o final agora. Seis voltas para o final. Lá foi o Olim. O Olim não quis esperar nessa parte regressiva do final o Olim Gale vem para a ponta. Já vai passar na cronometragem aí na primeira posição. Olha, mas o couro está comendo aí no pelotão, hein? É o pessoal tentando escalar o pelotão, né? É. O que ia acontecer. Que é onde está o Dudu Palu, né? Que está em nono agora. Olha só o Luciano Garcia primeiro plano logo depois. Ali o Salmão é o Cruz numeral 17 ele me passou na imagem. A gente volta com os primeiros colocados aí para mostrar para você a primeira posição do Olim Gale ele é o líder agora ele que vai à frente do pelotão agora vamos ver quando também depois, né? Quando a gente entrar principalmente nas três finais quando o Murilo vai atacar ele vai atacar provavelmente nas três finais. Tem um detalhe o Rafael Reis está comendo a diferença em relação aos dois primeiros engolindo essa diferença ela vai ser inferior a 1.6 com certeza vê aí olha lá 1.4 tirou dois décimos está se aproximando 4 para o final na próxima serão 3 Olim Gale Murilo Fiore Rafael Reis Luciano Garcia Bruno Grigatti o pódio nesse momento os cinco primeiros mas quando a gente entrar nas três finais isso muda tudo porque depois depois do do Rafael Reis a briga pelo quarto lugar que aí vai ser quarto e quinto completamente indefinido está tudo indefinido está um um salseiro pelo menos cinco cartas brigando por duas vaguinhas no pódio Garcia Grigatti Samuel Cruz Rafael Prado e Dudu Palu o Dudu já é sétimo tentando recuperar para beliscar um pódio é capaz de conseguir não duvido nada uma vitória para ele frente ao que aconteceu na bateria três para o final agora três para o final passa o Lingali passa o Mundo do Fiore olha a briga aí o pessoal passando o Luciano Garcia passando do trenzinho Grigatti Samuel Cruz e o Dudu Palu o Garcia sendo deixado para trás agora virou boa de piranha o oitavo colocado do Paulo aí prestes a tentar beliscar uma vaguinha no pódio também e lá foi ele passou mais um passou o Samuel Cruz e aí consegue beliscar provavelmente já vai passar na quinta posição com a atualização de curma maior exatamente Grigatti Dudu Palu e Samuel Cruz duas para o final lá para o Lingali e Murilo Fiore o Murilo Fiore com certeza vai atacar com certeza quem chegou muito quer brincar também quer tentar beliscar uma chance de pódio é o próprio Rafael Reis que tenta se aproximar olha aí olha o Fiore para colocar de lado para vir para a ponta para ser de novo o primeiro colocado Murilo Fiore aponta para ser primeiro para receber aí a placa de última volta e a gente vai acompanhar com tudo essa disputa porque o Lingali não vai deixar barato vai tentar recuperar a posição fazem a curva 1 reta oposta zona plena da aceleração o Lingali tenta pegar o vácuo consegue se aproxima de novo bastante pode tentar um ataque já lá na Fireweep fica por fora da curva e cumprica um pouquinho vai tentar aplicar o X para sair mais forte defende bem a posição Murilo Fiore um excelente piloto também uma disputa de altíssimo nível entrada de miúlo agora para eles defende a posição o Murilo olha bastante para trás vê onde está o posicionamento do Lingali o Lingali busca uma manobra agora uma possibilidade de manobra tentar por fora o olhinho para tentar aplicar o X vem com o X por dentro da curva para fazer a ultrapassagem para entrar na parabólica que passadão que prova que prova que prova vem para apontar na reta e quando aponta na reta é quadriculada para ele o Lingali com o sétimo título da Copa Brasil de kart incrível senhoras e senhores que prova espetacular e eu falei para ficar ligado para ficar ligado porque poderia acontecer qualquer coisa nessa última volta é com tantos pilotos de alto nível dava para acreditar que pudesse haver uma disputa espetacular como a que aconteceu que a gente acabou de ver e mais um título desse monstro que é o Lingali o Lilo Fiore deu de tudo assumiu a ponta mas ali ainda no final tentou alguma coisa perdeu o kart e terminou em terceiro atrás do Rafael Reis que chega ao vice campeonato da Copa Brasil resultado extraoficial sempre bom lembrar então o Lingali Rafael Reis Murilo Fiore Samuel Cruz e Bruno Grigatti os cinco primeiros colocados Rafael Vasco sexto Dudu Palu ainda tentou alguma coisa no final perdeu terminou em sétimo de Gonçalves em oitavo Alan Cisdelli Fred Bueno fechando o top 10 dessa corrida o Hino o Hino Obrigado.